É pra mostrar que aqui tem muito produto bacana mesmo, Outlet Sofá e Colchão. Não tem só as peças de entrada não, também tem peças de bom gosto, peças de alto padrão. Ô Severino, pega daqui, Severino. Severino, pega. Pega e leva. Vai Severino, pega e leva. Pronto. Gente, olha aqui ó, muita variedade, pronta entrega, mas também peças exclusivas, assinadas para um projeto exclusivo, muito bom gosto, peças sob medida, com design, tendência mesmo, tá bom? Outlet Sofá e Colchão, uma loja enorme, com excelente atendimento, na cidade de Tijucas, entrega para todo o estado de Santa Catarina, e eles têm o telefone 489-9973-0927, no Instagram, vocês encontram eles, arroba Sofá e Colchão, aqui na BR-101 Sentido Sul, uma loja especial para você economizar, mas encontrar peças de excelente bom gosto. Vem pra Outlet Sofá e Colchão.